Embora o primeiro ano faça parte do ciclo do ensino fundamental, no Santo Américo, os alunos só deixam de ocupar o espaço da educação infantil quando ingressam no segundo ano. E nós sabemos que esse momento de transição costuma provocar uma certa ansiedade por parte das famílias e dos alunos também. Para que os alunos realizassem essa passagem da maneira mais tranquila possível, elaboramos várias atividades de integração. Eles participaram de aula junto com os alunos do segundo ano, participaram da Olisa Kids, almoçaram no novo refeitório que eles frequentariam em 2019 e ainda realizamos uma reunião com os pais para contar como seria o dia a dia de seus filhos no segundo ano. O resultado foi ótimo. Parece que eles sempre estiveram aqui no prédio do Fundamental 1.